E aí, youtuber, quem se fala com vocês ainda mais cedo ou mais vídeo do nosso canal? Galera, pra quem não sabe, hoje eu vou estar gravando um vídeo pra vocês, fazendo, explorando, né? O parkour, galera, eu achei um lugar, eu tô com meu amigo, mas se não se sente, é só um lugar pra gente fazer pra... Só que o lugar, galera, não tem mais, é uma coisa que eu falo muito tempo. Aí, vamos lá. Olha que só fica meio amigável, fica meio amigável. Então, vamos lá. Desculpa, galera, tem dois lugares, mas aquele de lá, ó, que eu ainda vou mostrar. Eu não vou ir sozinho, galera, dá um medo de ir lá, aquele de lá sozinho, eu vou naquele de lá sozinho. Tá? Deu deus, deus, deus. E aí 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 Vamos trabalhar Então aqui galera No local Feio de água então não dá pra gente fazer Um pronta só explorando Caraca mano Cagaram aqui doido Só é porco Aqui E aí E aí E aí Tem quantos comodos Um, dois, quatro, cinco Tem cinco comodos do cal Aqui parece ser a cozinha, não sei Alguma coisa Foi claro que também Pode ver aqui que tem uns buracos O que aconteceu também não sei E agora que sai quase um falco Mas pra gente subir em cima sem fogo Galera, tem que tomar cuidado com o vergalhão Só pra tirar o vergalhão Só o bombeiro mesmo tirar o vergalhão da gente Então, olha Ontem a gente veio aqui, mas eu não pude gravar O senhor tava descarregado Mas agora, galera Eu comprei um powerbank E tem um cabo USB Dá pra gente usar Então, aqui não tem T Vocês podem ver, nem um no outro Agora eu vou mostrar A parte do lado Galera, eu não gosto de ninguém ficar vendo Porque eles podem Saber de alguma coisa E falar Pra gente A gente vai entrar aí mais Tem camisa e colega, tem tudo Aqui galera, aqui tem a parte de fora Pra ser Aqui tem umas coisas aqui Pra passar Aqui Aqui Termina um pedaço da casa galera E a gente não tem nada não Eles só matam Vocês podem ver que tem uns aqui separando Minha bike tá lá mano Tem que ver meu bike como é que tá Tem outro lugar passando Tem outro lugar aqui passando E aqui vem onde eu subi Pra ver Pra ver como é que é o lugar né Aqui tem uma janela Dentro dessa janela Não tem muita coisa aqui mas dá pra fazer Isso daqui não sei se é resistente Isso daqui não é muito resistente Tá fácil do meio Isso daqui não Tá só isso daqui caramba Isso daqui é um pouco resistente Não pode empurrar isso daqui pro lado Isso daqui tá bem resistente Dá pra ver se não chegou Dá pra ver se não chegou A gente ia dar no outro Eu vou mostrar um pouco né O que tem aqui Eu vou mostrar no outro agora Ainda bem que a bike não está no corrente A gente Isso sempre É tão boa O que tem aqui Aqui é o outro É o outro É o outro Eu vou mostrar que Eu vou mostrar O outro É o outro Não vai mostrar E Fazer Vai Ok porque a outra eu não vou entrar, eu só vou ir com ele então vai ter um vídeo no mesmo dia, partindo de 4 horas que eu vou estar entrando lá galera, vou fazer um monte de vídeo então galera, vamos nesse vídeo aqui esse daqui, vocês sabem que aqui é uma casa que eu acabei de comprar né mas, tem um capizal aqui galera já vai entrando não vou entrar na baixa aqui estou bem pequena não sei e eu vou entrar na baixa não vou entrar na baixa não, não vou entrar na baixa não vou. como um ser aqui que não, deixa a baixa O que é? aqui ó, vocês podem ver como se viu, olha, tudo aqui certinho, vou tentar fazer um pouco aqui esse pau aqui parece não ser resistente cara, acho que ele tá solto, não vamos fazer o parco nele não, vamos fazer o parco aqui, subir ali e fazer um monte de coisa, valeu galera e fique com Deus